Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde, pra quem é de boa tarde, boa noite, Tricolor! Pra quem é de boa noite, estamos começando mais um podcast Santa What, que também estamos no YouTube nesse momento. Gente, hoje esse podcast vem trazer a alegria do povão Tricolor. O Santa Cruz acabou vencendo lá em Itu, por 2 a 1 o Ituano. E ele está vivo! Estamos vivos! Depois de muita choradeira, o Santa Cruz deixou aquela fase de 5 jogos sem ganhar e reencontrou a vitória. E essa noite, pra comentar sobre esse jogo, estamos aqui com o nosso time escalado, Fred Ribeiro e também o Pedro Medeiros. Gente, sem mais delongas, vamos falar do nosso Santa Cruz. Fred, deixa as tuas considerações iniciais. Boa noite, Júnior. Boa noite, Pedro. Boa noite, torcedor coral. O Santa Cruz nos deixou muito mal acostumados, não é? Essa sequência de 5 jogos sem vitória para um time que vinha numa campanha avassaladora, deixou muito mal acostumados. Mas a vitória de ontem, nos últimos minutos, talvez seja um presságio de uma forma bem incisiva de um novo Santa Cruz, que pelo menos, através do seu maior expoente no meio de campo atualmente, Chiquinho, né? Nós já falamos algumas vezes com o jogador, no meio de campo, com essas características da celeridade. Inclusive, quando a gente viu ontem, até chegando com o mesmo surpresa na grande área. Então, acho que Chiquinho, o Santa Cruz, com essa vitória, pode talvez realivar aqueles momentos de glória que nós tivemos na primeira fase. Mas vou deixar para os próximos, para as próximas inserções, comentar sobre o porquê do Santa Cruz ontem ter feito um teste para cardíaco. Será que era um jogo para fazer um teste para cardíaco ou não? Enfim, daqui a pouco nós comentamos. Muito obrigado, Júnior e Pedro Medeiros. Pedro, fique à vontade! Boa noite, nação! Boa noite, Júnior! Boa noite, Fred! Bom, não tenho o que falar, né? O Santa Cruz venceu, foi fora de casa, fez o que tinha que ser feito. E a gente já sabia que seria um jogo difícil, né? Eu costumo dizer aqui que o jogo anterior, ele sempre vai ditar o próximo jogo, né? Os ouvintes aqui do Santa Oates, com certeza vocês lembram, né? Teve vários jogos, por exemplo, teve um jogo na primeira fase, Santa Cruz e 13, né? E aí eu não me recordo qual jogo havia sido antes desse, né? Se eu não me engano, o 13 vinha de um empate ou era uma derrota. E aí eu dizia, olha, e aí? O que é que tinha a dizer? O 13 era uma lanterna no tempo e eu falei, ó, é um jogo difícil, né? Mas como assim um jogo difícil? O 13 perdeu o segundo jogo, né? Justamente por isso, porque perdeu. Então, todo jogo anterior, eu costumo dizer que ele dita o próximo jogo. E com a equipe do Ituano não foi diferente, né? O Ituano empatou em casa com a equipe do Brusque, né? Então, já sabia, eu já tinha certeza que esse jogo ia ser dificílimo, né? Justamente por isso. O Ituano tá brigando pelo acesso, se não tivesse, não teria nem classificado, tá? E quando você briga por um acesso e tem dois jogos em casa e você empata em um, meu amigo, no próximo você vai querer ganhar de todo jeito. E isso, querendo ou não, dificulta a vida do seu adversário, que no caso, o adversário da vez foi o Santa Cruz, né? Mas aí os deuses do futebol nos permitiram sair de Itu com os três pontos aí na conta, tá? Não tem motivo pra festejar, pra comemorar sim, né? O Santa Cruz venceu, mas não festejar. Tá tudo igual, Santa Cruz com quatro e Vila Nova com quatro, Ituano com quatro, Santa Cruz com quatro e o Brusque com três. Então tá tudo embolado, né? Não adianta ter vencido o Ituano fora pra tropeçar contra o próprio Ituano em casa, né? Ou tropeçar mais uma vez diante do Vila Nova e também deixar a ponta escapar em casa contra o Brusque. Então, o Santa Cruz tem que fazer o papel dele. É vencer, vencer e vencer. E agora tem que vencer outro fora, né? Até porque perdeu um em casa. Então, tem que ir atrás desses pontos aí que deixou escapar para o Vila Nova. É contigo, Júnior. Bom, gente, a matemática para a classificação do Santa Cruz, ela é bem simples. Em três jogos, duas vitórias, estaremos, sim, com dez pontos e classificados. Não sei se em primeiro ou em segundo. Fred, e aí? O que esperar do Santa Cruz? Como nos portar nesses próximos jogos? E, como o Pedro disse aí, tudo muito próximo um pro outro, né? Tudo embolado. Vamos lá, Fred. Bem, Júnior, o jogo ontem mesmo foi um jogo que eu acho que a gente poderia dividir em quatro etapas. Quatro tempos distintos. Eu acho que até os 20, 25, o Santa Cruz partiu para uma bafa do time com o time do Ituano, marcando, adiantando muito sua linha ofensiva. Mas a posse de bola do Santa Cruz, ela não se traduzia em oportunidades de gol. Até o momento do gol do Ituano. O gol do Ituano fez com que o Santa Cruz baixasse a guarda. E até, inclusive, a expulsão do jogador do Ituano fez com que o Santa Cruz, no primeiro tempo, apresentasse o que apresentou no segundo tempo. Eu acho que foi uma outra situação, que foi a questão de um grande domínio de bola do time do Santa Cruz. Inclusive, resultando num gol de empate logo no início do segundo tempo. Mas, depois disso, o Santa Cruz não teve, assim, muitas chances de gol. Porque o Ituano resolveu, praticamente abdicou do jogo, botou 11 jogadores, 11 não, 10 jogadores atrás da linha da bola. O Ituano tirou o meio armador deles e resolveu fazer uma carta que me lembrou muito Itamar Chuli e aquele que era do ano passado do Santa Cruz. Que era botar dois pontos, um lateral, cobrindo outro lateral. Ele resolveu fazer isso. O Ituano, praticamente, abdicou. Mas, apesar do Ituano ter abdicado, inclusive, uma coisa que eu critico muito, Marcelo, é que o Ituano tem cinco substituições. E o Ituano é um time de idade avançada. E essas substituições, mesmo com jogador a menos, o Ituano, a partir dos 30 de segundo tempo, demonstrou o quê? No setor ofensivo, nos contra-ataques, situações que deram perigo contra o Santa Cruz. Certo? E por uma jogada individual, talvez, essa individualidade que nós... Eu sempre falo que uma tríade que o Santos tem, que é um jogador que tem individualidade, o Santa Cruz tem jogadores, na média, um pouquinho melhores que o da Série C, mas isso não adianta somente. Tem que vir junto com a coordenação em campo e junto com a intensidade. E isso disso, praticamente, todos os times são times razoavelmente arrumados em campo. Não é por um acaso que eles se classificaram. Até o Brusque voltou a, pelo menos, estar minimamente arrumado. Tem intensidade. E aí, o Santa Cruz pode fazer, a partir de agora, o que ferneceu com o jogo. Quando o jogo está, com o time está nivelado, surgiu a individualidade. Certo? Muitos jogadores, por exemplo, naquela bola do Chiquinho ontem... Eu tenho certeza que se fosse um... Eu não vou nem nominhar um jogador, mas... Um grande maior dos jogadores de ontem ficariam desesperados, cruzariam, tentando passar pelo raio-x com os jogadores do Chiquinho. Ele teve tranquilidade para colocar a bola no ângulo. Então, é... A perspectiva, a partir de agora, são os jogos com... Como estavam até agora. Será muito improvável que algum time dispare. É... Até pela impossibilidade. São três jogos na tenda. Estou brincando. Talvez, na última rodada, com algum time desclassificado. Mas, nos próximos dois jogos, a tendência é que esses times, eles permaneçam muito próximos entre si. Então, se a Cruz ganhou do Ituano fora de casa, a gente não vai esperar que o jogo seja 3x0, 4x0. Se acontecer, será algo de circunstância do jogo. Ninguém aqui vai poder cravar isso. A gente viu que o time do Ituano, apesar de todos os problemas com o jogador a menos ontem, o time não abdicou. Não foi um time que se entregou em campo. É um time que levou um resultado com um a menos até quase o final do jogo. Então, eu continuo apostando. Além disso, eu acho que qualquer pessoa que faça uma análise minimamente racional, sem apostar na paixão clubística, vai afirmar isso. Então, os jogos... Acho que, inclusive, a diferença do primeiro pro segundo colocado vai se classificar realmente com 10 pontos, mas será com um ponto de diferença. Com um ponto de diferença. O Pedro, ele estava comentando antes aqui, talvez ele vai dizer, eu vou nem querer falar, mas o que ele falou é muito interessante. As estatísticas que ele falou em relação a... O último colocado tem uma peculiaridade. O último colocado do grupo, pelo bruxo, tem uma peculiaridade. Mas vou deixar que ele fale. Então, a minha perspectiva, Júnior, é de jogos que mantenham exatamente esse nível de intensidade e que o torcedor oral vai precisar manter o coração em dias. Preparar seu rivotril, seu kitzinho de cardíaco, certo? Comprar um remédiozinho de pressão, porque os próximos jogos vão manter essa... Vão ser nessa mesma situação, tanto em casa quanto fora. Fred, vamos aqui imaginar um cenário. O Santa Cruz ganha do Entuano. Aqui, dentro do Arruda. E daí, praticamente, deixa a briga lá com o Vila Nova e o Bruxo. Vá que o Vila Nova venha ganhar do Brusque. Santa Cruz e Vila Nova vão estar com o mesmo número de pontos. O que é que acontece? O Brusque vai estar eliminado se ele perder por Vila Nova, porque ele tem um ponto a menos do que os outros. Ele não vai chegar a dez pontos. Daí, o Brusque já vai vir morto para o Arruda. Em contratempo, vai ter lá o embate em Ituano e Vila Nova. Nesse cenário que a gente vê, há uma coisa positiva se nós ganharmos do Ituano no Arruda. Você também concorda com isso, Fred? É, Júnior. Você tem que analisar que o Santa Cruz tem dois jogos, por ser o time que teve uma campanha diferenciada na primeira fase, o Santa Cruz vai terminar com dois jogos no Arruda. E o último jogo tem tudo, sem que for analisar pelo histórico dos últimos jogos, o último jogo tem tudo para o Brusque chegar no Arruda desclassificado. Então, assim, apesar de que teve um jogo ontem que já diria um comentarista aqui de Pernambuco chamado Luiz Cavalcante, 0x0 o Brusque em Vila Nova não foi, não ficar, foi nota. apesar de alguns lances, de emoção, mas mais pela vontade, pela intensidade, que a bola sobrava e ficava aquela oportunidade, mas um jogo de fraco nível técnico que não permite, na minha opinião, depois de ver o jogo de ontem, que, inclusive, que a gente marca de forma assertiva, como eu até disse, eu achava que o Brusque ia ser um saco de pancadas pelo que vinha apresentando. Mas eles giraram a chave e estão jogando um outro campeonato. Não estão se jogando muito bem, mas, pelo menos, eles estão se entregando em campo. E a entrega na Série C já garante, inclusive, como a gente está vendo, um time que, apesar de estar na última colocação, é um time que não perdeu nenhuma partida. Então, assim, vamos dar um exemplo que acontece o inverso, João. Aconteça do Brusque ganhar. O Brusque iria para seis pontos. Certo. O Vila Nova iria jogar com Santa Cruz com os quatro pontos e o Santa Cruz indo para sete. Mas o jogo que ele teria seria com o Santa Cruz no Serra Dourada. Então, assim, é muito complicado nós fazermos algumas... Óbvio, o melhor placar para a gente é que o Brusque, a partir de agora, a gente está recorrendo muito para que os jogos fossem mais empatados, não tivessem mais empatos, para que nenhum time disparasse. A partir de agora, a gente tem que começar a eliminar o maior número possível de adversários. O Santa Cruz pode fazer a parte dele, a partir do dia três, retirando praticamente o Ituano. O Santa Cruz pode fazer a parte dele, e o Santa Cruz vai fazer a parte dele, retirar o Ituano. E o Vila Nova pode também, praticamente, ajudar o Santa Cruz e fazer assim, olha, fazendo um... reavivando um pouquinho para os homens antigos o que o Santa Cruz fez em 99. Chegar na última rodada, o Santa Cruz e o Vila Nova, praticamente, com os dois, talvez nem precisando ganhar, precisando os dois, talvez, somente de um empate para garantir as classificações dele para a Série B. Observe, se o Santa Cruz ganhar o próximo jogo do Ituano, ele vai a sete pontos. Exato. Certo? Aí você vai dizer assim, ah, e o Vila Nova? O Vila Nova, se ele ganhar, ele também vai a sete. Igual o Santa Cruz. Desculpe, podia repetir, Júnior? Ele vai estar no número de pontos igual o Santa Cruz. Certo. Aí vamos para exemplos. Realmente, se eles, na última rodada, talvez, dependendo do jogo do Vila Nova e do Santa Cruz, um deles vai precisar somente do empate no último jogo. Os dois com empate, não. Porque os dois chegariam a oito pontos se empatar, se um deles ganhar o jogo, com empate, se vão chegar a oito pontos. Então, um outro time poderia passar eles. Não sei se eu estou pensando muito rápido aqui com vocês. Não, você está perto. Eu fiz minhas contas e estava eliminando aí esse jogo do Santa Cruz e Vila Nova lá. Eu não contei com eles. Mas acredito que a gente vai dar trabalho. Eles vão nos devolver esses três pontos que eles nos tiraram aqui no Arruda. Veja, o Santa Cruz, ontem, fez aquilo que nós estávamos dialogando que era fundamental na Série C. É jogar com intensidade. Veja, eu achei incrível a intensidade que o Chiquinho jogou ontem. que não é que nós não somos engenheiros de obra pronta, nós estamos comentando em cima de resultado. O Chiquinho, ontem, e não é porque ele fez os dois gols. Inclusive, no grupo do Santo Watts, no WhatsApp, nós comentamos, inclusive, no meio do jogo isso. Antes, o time deveria ter a mesma intensidade que o Chiquinho estava tendo. quantas vezes eu quero puxar com você, meu amigo Júnior. O time do Ituano retrocedia a bola e quem ia para uma bafa com o goleiro era o Chiquinho. O Chiquinho não é nenhum menino. E ele, várias vezes, ele estava fazendo essa pressão no goleiro. Ele não é um menino para fazer isso. E quantas vezes ele estava retornando, tentando furar a linha de defesa. Ele estava fazendo diversas funções ontem. E isso, na minha opinião, é o que vai ser, certo? O diferencial do Santa Cruz Clube nessas três últimas rodadas. É o entendimento de que o principal espírito da Série C é a intensidade, é a dedicação da equipe dentro de campo. Tem que superar certas deficiências que o clube tem. certo? Como, por exemplo, falta de mobilidade do meio para frente. Fred, nós percebemos que o Paulinho, ele deu uma melhorada nesse jogo, né? Ele conseguiu ali no primeiro lance do gol, lançar lá para o Vitor Rangel, que fez o cruzamento para o primeiro gol do Chiquinho. e também fez aquela tabelinha no final do jogo com o Chiquinho com um passe fenomenal para que o Chiquinho fizesse o segundo gol do Santa Cruz. ele vinha com uma deficiência técnica muito grande, não dizia técnica, né? Ele vinha com deficiência física. A gente notou isso depois que ele teve a Covid, ficou ali fora de alguns jogos e no momento certo, né? Ele vem crescendo diante desse desse jogo contra o Ituano lá. Vimos também a vibração do time nos vestiares depois da vitória. Eu queria te convidar, Fred, nesse momento para uma novidade aqui no Podcast Santa Watts. a gente está vendo os melhores momentos do Santa Cruz e Ituano. Júnior, vamos lá? Júnior, só uma questão, só uma questão do Paulinho. Eu não sei se você se lembra, mas tinha jogos no Santa Cruz, especialmente no primeiro semestre do ano, que os os times, eles não marcavam Didira, não marcavam os meios de Santa Cruz, mas marcavam Paulinho. Você chegou a observar, o pessoal dizia assim, olha, Paulinho está sendo marcado. Então, o Marcelo ontem, ele tirou, quando ele viu que o Ituano tirou, ele falou assim, não tem necessidade de eu preencher tanto meio de campo. E quem vai fazer a primeira série de campo é o Paulinho. E Paulinho tem uma série de bola muito boa. eu acho que o senador do Ituano, acho que ele não estudou, talvez tenha só visto os últimos jogos de Santa Cruz. Então, ele não procurou ter as informações que Paulinho, solto em campo, faz a festa. E foi isso que ele fez ontem. Ele solto em campo, ele distribuiu com a facilidade. acho que se a Santa Cruz tivesse um pouquinho mais de agilidade e habilidade desse final para o campo, teria aproveitado muito mais o futebol de Paulinho. Gente, eu queria avisar aí que o Pedro, ele teve alguns problemas técnicos, ele não vai poder voltar hoje, né, mas já deu a sua contribuição aqui nos próximos podcasts e ele vai estar voltando. Se Deus quiser. Então, vamos lá, Fred. Vamos assistir aí os melhores momentos do Santa Cruz e Ituano. Apito o árbitro, tá rolando a bola lá pra Ituano. Mais atrás, a tentativa da batida do Leonan. Apito o árbitro, tá rolando a bola lá pra Ituano. Mais atrás, a tentativa da batida do Leonan. A bola espirra, sobra pro lado direito, bola batida cruzada. O giro que faz Pipico. Vai pra deixar um passe lá na frente. Um passe sensacional pro Victor Rangel. Recuperação pelo meio do Ituano. Tem um bolão enfiado pelo lado direito. chegou com tudo pra cima da bola no Matheus Criciúma, mas saiu melhor ainda Michael Clayton. Tá já arrumada. Vem cobrança por aí. Pegorari, encheu o pé pra fora. Pegorari, veio em... Cobrança autorizada. Manda na segunda trave, cabeceio. Tentativa do vôlei, a bola batida do Swaliton. Não valeu. Arbitragem anulando. Tá autorizada. Didira levantou, pra dentro da área. Desvio na escorada, no toque, no desvio. Bola pra fora. E tinha posição de impedimento do Cadu. Belo passe do Cadu. O trabalho de bola. Bola chega pra dentro da área. Tentativa de bola cruzada. Passa direto pelo Bruno Mota. Matheus faz o domínio. Victor Rangel vem pra cima. Pacheco levantou, pra dentro da área. Que pausa. Pausa aí, Júnior. Pausa. 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 Gol do Ituano. Chega no Matheus Criciúma. Ele faz o domínio. Invade a área. Leonan pra cima dele. Mandou pra dentro da área. O corte pra fora. E o corte me parece que foi. Manda a bola pra dentro da área. O desvio de cabeça. Espalma, Michael Clayton. Mola sobrando com o Cadu. Tentou mandar de volta. A bola saiu. Essa primeira etapa, Helena. São os primeiros movimentos. São as emoções. Nessa terceira rodada. Vem bola pra dentro da área. Desvio de cabeça. Gol do Santa. A bola chegando no Lourenço. Aqui do lado direito. Ele rasga. Mandou no meio. A tentativa do desvio do Pipico. Bola passa direto por ele. Chance boa de bola. Rangel chegando lá no Tote. Mandou atrás. Tentativa da batida. Furada. Pelo lado esquerdo. Bola pra dentro da área. Buscando o Pipico. Explore mais o corredor agora. E a bola chega no passe pro Vitor Rangel. Ajeitou. Foi pra batida de pé esquerdo. Acabou mandando pra fora. Ele recebeu. Dominou. Levantou. Pra dentro da área. Desvio de cabeça. Do lado esquerdo. A descida é boa. A favor do Santa. Vem bola. Batida. pra fora. Uma pancada. Agora de novo com o Leonan. Levantou pra dentro da área. Suelen então faz o corte. A bola chega no Chiquinho. Ajeitou. Cortou pro lado direito. Foi pra batida. Pra fora. Chiquinho vem dando aquela gingada pro Paulinho. De volta pra ele. Belo passe. Chiquinho bateu. Gol do Santa. Vira, virou, 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 virou. É isso aí, Fred. Esses foram os melhores momentos, né? Do Santa Cruz 2 e do ano 1. Fred, você queria falar alguma coisa? Sim, eu queria analisar. Acho que duas questões polêmicas, né? Um lance muito polêmico, que foi a questão do gol do Michael Clayton. Eu vou agora fazer a pergunta pra você, me desculpe. Já vou chegar na meio. Você acha que a bola do Michael Clayton foi uma falha dele? Ou foi mais uma sorte do jogador do Ituano? Eu vou ser bem claro, né? Desculpa. Inclusive algumas pessoas falaram que o lance do jogador ontem, apesar de ter sido uma bola rolando, mas lembrava muito o lance de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra na Copa dos Unidos. Você observa alguma similaridade e se existe uma similaridade? Então foi um caso de mais sorte ou foi uma falta de atenção mais completa? Eu acredito que foi mais sorte, tá Fred? Por que eu digo isso? O jogador não teve intenção nenhuma de chutar aquela bola em direção ao gol. E outra coisa, a bola, se você for olhar direitinho, ela caiu muito rápido. Então não foi uma falha de Michael Clayton de jeito nenhum. Aquela bola é normal, ele está ali mais centralizado na pequena área. E o camarada deu um chute de rara felicidade. E é claro, configurando aí a sorte que ele teve, ele nunca mais na vida dele acertará um chute daquele. Então, você acha que talvez a torcida de Santa Cruz esteja cobrando tanto de Michael Clayton, não seja talvez tanto pelo jogo de ontem, que teve essa bola que gera uma certa controvérsia, mas é por causa de um recente histórico de algumas falhas de Michael Clayton, em comparável a um grupo apresentado que ele teve no começo do ano? Fred, eu não acho que seja por causa de falha do Michael Clayton, e sim pelo momento que o time estava naquele instante do jogo. O que é que eu quero dizer com isso? Santa Cruz vinha de cinco derrotas. Daí, o jogador do Ituano, ele dá um chute daquele e acaba entrando no ângulo. Num momento, todo torcedor iria criticar o Michael Clayton. Não só ele, mas o time inteiro. Eu, como eu já disse aqui em vários podcasts, eu olho muito o Twitter. E o que tinha de gente? Tira esse, tira aquele, tira aquele outro, tira Paulinho, tira... E, na verdade, eu acho que as críticas vieram pelo momento que o time vinha passando. E aí o Michael Clayton acabou sendo criticado mais nesse jogo por causa disso. Agora, veja só, Júnior. A Inter, segundo os melhores momentos, uma insistência muito grande por parte da Santa Cruz de jogadas na grande área. E ontem o jogador de grande área era Pipico. Nós sabemos, tem um histórico até no Santa Cruz de cabeça, mas você acha estranho o Santa Cruz basear o seu jogo nesses bolas da grande área, tendo o jogador de grande área exatamente o Pipico pela sua estrutura? E aí vem uma questão, assim... O Santa Cruz, no segundo tempo, aí eu quero saber de você. Ele, acho que a partir dos 30 minutos, ele pareceu ser um time que estava mais cansado. Aliás, geralmente parece, nos 30 minutos, é um time que vem cansando um pouquinho mais. Você sabe por que muitas vezes o Santa Cruz não utiliza tanto o meio de campo? O meio de campo não utiliza tanto o banco de reservas? Então, assim, o porquê de uma insistência, primeiramente, aí vem a questão também do jogador que trouxeram. Trouxeram um cara de dois metros e meio de altura, por 30 de largura, Caio Mancha, certo? Para exatamente ser aproveitado essa bola da grande área. Você acha que isso foi incongruência dizer que era necessário para certos momentos utilizar do Caio Mancha e ele não entrar? E por que o Santa Cruz faz tão poucas substituições? Todos os times já fazem cinco substituições chegando no segundo tempo. O Santa Cruz não faz. Olha, Fred, o Santa Cruz, hoje, quando você olha para o time do Santa Cruz, especialmente ao ataque, nós nos resumimos em Pipi. E todo time que vai jogar contra o Santa Cruz, eles sabem que a peça fundamental do Santa Cruz no ataque é Pipi. E ele tem feito muitos gols de cabeça, porque ele tem um, apesar de ser de baixa estatura, ele tem um impulso muito grande. Então, fez vários gols de cabeça ao Pipi. O que é que eles estão fazendo? Estão, primeiramente, tentando anular o Pipi nos jogos do Santa Cruz. E eu vou dizer uma coisa aqui, que não é novidade. Eu sempre critico o Martelotti, porque ele tem que ter mais inteligência durante o jogo. Você via que durante o jogo contra o Vila, os zagueiros do Vila são dois armários, cara. Então, o Santa Cruz joga, alçando muita bola na área, para que alguém cabeceasse ali e a gente não estava conseguindo, porque os caras são bons de bola aérea. Então, o Martelotti deveria parar e dizer, olha, a gente vai tentar outro tipo de jogada, como se fez agora com o Paulinho e o Chiquinho. Então, assim, fizeram uma jogada, daquela jogada que sempre funciona no futebol. É um toma lá da cá. Então, o Martelotti devia parar, analisar, chamar um desses, como o Chiquinho, o Didira. Olha, não vamos alçar a bola na área, vamos tentar alguma coisa, uma triangulação, uma passagem, para conseguir colocar aquela bola para o atacante. E o Marcelotti, durante o jogo, ele não tem essa visão e acaba prejudicando o Santa Cruz. É, inclusive, eu acho que nessa formatação de elenco do Santa Cruz, desde a época do Itamar Chuli, o Santa Cruz falta exatamente duas peças. Mas, considerando que vai jogar um 4-4-2, um meia com intensidade, e não é um atacante somente veloz, é um atacante que, ao pegar a bola, ele conseguisse ganhar um contra um, partir-se para cima do adversário. Eu vi ontem, né, o nosso querido Lourenço, dar a bola para ele, ele querendo passar a fechar o X no meio dos jogadores. O encontro ali era uma questão mais de inteligência, o cara pegar, tabelar, ou ter a capacidade técnica de conseguir se desvencilhar um contra um. Ele tem, ele tem a mobilidade, teve jogados que ele estava numa ponta, estava na outra, mas o Santa Cruz falta, na minha opinião, na composição do elenco, faltou exatamente esses jogadores. E isso influencia muito no desenvolvimento lá do jogo. Você vê que, aí você fala, teve essa jogada de Chiquinho e de Paulinho, mas será que eles aguentariam 90 minutos com tabelas em profundidade? Fica o questionamento aí para os demais colegas. Isso aí, isso aí até responde a você, Fred, aquela questão que o Santa Cruz, que você colocou, né? O Santa Cruz sofre com isso, fisicamente, a partir dos 30 minutos, Paulinho, já não tem pernas. E aí a gente acaba sentindo ao decorrer do jogo. Fred, eu quero te mostrar aqui também os números do jogo do Santa Cruz e Ituano. Bom, Fred, esses aí são números do jogo, né? Faltas cometidas, 13 para cada lado, curiosidade, né? Finalizações, o Santa Cruz acabou tendo mais finalizações do que o Ituano. E eu quero te falar uma curiosidade, que o Ituano, no primeiro tempo, teve aí mais finalizações do que o Santa Cruz. Impedimento. Mesmo com jogador a menos. É, exato. Impedimentos, Fred, o Ituano teve um, o Santa Cruz teve três. Cartões amarelo, três Ituano, dois Santa Cruz. E, vamos lá, cartão vermelho, um para o Ituano, esse aí que você falou. E nenhum para o Santa Cruz, esses são números do jogo, Fred. Veja, muitas pessoas falam assim, olha, o Santa Cruz no segundo tempo provavelmente iria virar o jogo, porque tinha um jogador a mais. Certo, o Santa Cruz teve maior posse de bola no segundo tempo, mas isso não se refletiu necessariamente em muitas chances em gol. Nós tivemos a bola de Vitor Rangel, deixa eu me lembrar, acho que a bola de Vitor Rangel, e teve mais uma bola que foi cruzada, mas o Pipico até nos melhores momentos apareceu, mas o Pipico estava impedido, o Lourenço pegou, cruzou a bola, e o Pipico chegou de carrinho atrasado. O Santa Cruz teve muita posse de bola, passando a bola para o lado direito, para o lado esquerdo, mas faltavam jogadas de profundidade. Repito, o Santa Cruz tem um meio de campo que cadencia muito o jogo, mas quando tem necessidade de que se existe essa maior intensidade, essa maior profundidade, especialmente em jogo mais verticalizado, em terço de final do jogo, ele tem essa dificuldade. e o único jogador que faz isso, minimamente Santa Cruz, é o Chiquinho. Chiquinho mesmo, jogou contusões e tal, o gol é uma jogada bem emblemática, Pipico, Chiquinho, eu acho que é Lourenço, os três, mas quem vem de trás, exatamente no meio dos dois zagueiros, é o Chiquinho. Eu não sei se inclusive foi ensaiado, mas o jogador provavelmente está marcando o Pipico, e quem é que vem no meio? o Chiquinho. Então, essa jogada em profundidade, jogador adentrando no terço final, só tem Chiquinho no Santa Cruz. Se você pensar assim, vamos pensar nos jogadores do banco de reservas. Jeremias. Jeremias é um jogador de muita intensidade, vai pegar, vai pegar a bola na defesa, vai conduzir a bola, mas eu não vejo, dos jogos que eu vejo Jeremias, eu nunca vejo sendo meia, que adente na área, ajude na jogada no terço final de campo, finalize, eu vejo jogador que talvez desse um dinamismo no meio de campo. Aí você pensa, Midira, não é, nunca foi esse o jogador. Já foi um jogador, até que jogou mais centralizado, mas não é um jogador de terço final. Se você conseguir me ajudar, me lembrar de um jogador do Santa Cruz que faça essa função, tirando o Chiquinho do Santa Cruz, não sei, talvez o jogador do Júnior, então não tem, então assim, ele é um jogador que faz muita falta. Já chegou em alguns podcasts aqui, até perguntar, se Chiquinho não jogar, quem que vai jogar no lugar dele? Olha, Fred, tem o João Cardoso, só que não é dado nenhuma oportunidade ao garoto, e nesse momento do campeonato, eu também não daria. Se tivesse já no início do campeonato, eu entrosaria ali o garoto, para que ele viesse fechar essa lacuna quando o Chiquinho não está. Mas agora, não tem como. Era aqueles jogos que o Fernando ficou na primeira fase, aqueles jogos finais, que a gente falou, olha, era melhor, para o time não diminuir de rotação, ele ter colocado pessoas novas, ele até poderia ter descoberto, poderia ter descoberto esse meia, ou talvez um cara do Júnior, que pudesse até fazer essa função de jogador pelas pontas, mas o jogador não fez a opção. Fred, eu queria também passar aqui, para vocês, a situação do campeonato, como está, tanto o grupo A, como o grupo B, em primeira colocação, vem o Ituano, no grupo A, seguido o Vila Nova, e o Santa Cruz, como vocês já tinham dito, todos com quatro pontos, Bruschi, vem aí, em terceiro, na quarta colocação, desculpe, com três empates, no grupo B, vem aí Remo, já encaminhado, acredito que mais uma vitória, o Remo chegue lá, o Paissandu, que também ganhou o seu jogo, no finalzinho, o Londrina, que vem com quatro pontos, e o Ipiranga, que foi o primeiro lá do grupo B, está com zero pontos. Fred? Veja que curiosidade, o nosso colega Pedro, ele trouxe algumas, ele apenas verbalizou, coisas bem interessantes, que essa tabela nos traz, veja, o último colocado do grupo, não tem nenhuma derrota, todos os times, que tiveram a vitória, perderam um jogo, dentro de casa, isso, você vê, como esse grupo, ele está equilibrado, os dois times, que vão ter, partidas em casa, que são Vila Nova, Santa Cruz, eu sei que nós torcemos, muito, pelo nosso time, mas não pode cravar, que são os times favoritos, ainda, a subirem, talvez, o time, que pudesse hoje, fazer o palpite, seria eles, mais, a gente está vendo, como essa série C, são diversas etapas, teve a primeira fase, que tem uma dinâmica, nós, numa fase, diferenciada, mas agora, é o último turno, é o retorno, depois do ano, são os três jogos, que vão definir, acho que tirando, o Ipiranga, que está na situação, muito complicada, os três jogos, que estão na situação, bem complicada, todos os outros times, do campeonato, ou seja, os outros sete times, vão entrar em janeiro, com grandes possibilidades, de vencer, é aquele negócio, é aquele final, é aquele negócio, é aquelas duas semanas, que você, vai garantir, que naquele mesmo ano, você vai ter, qual campeonato, que você vai jogar, você em duas semanas, vai definir, se você vai, permanecer mais um ano, na série C, ou, vai para a série B, então, é, toda aquela preparação, que você fez, para um campeonato, de longo prazo, vai se resumir, na verdade, se a gente for pegar, especialmente, as questões simbólicas, de datas, não vai passar, vai ser duas semanas, a partir de janeiro, que vão definir, a gente pode até dizer, a gente pode até, quase dizer, que são dois jogos, só que você teria, que em dois jogos, é, conseguir, é, vitórias, como se fosse, um mata-mata, duas vitórias, praticamente, que vão definir, toda, aquela, aquela, aquele acesso, é, o nosso amigo, Pedro Medeiros, ele conseguiu voltar? não, 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 não consegui, não, não, desculpe, pensei que ele tinha, pensei que ele conseguisse voltar, disse que ele conseguisse voltar, essa é a nossa técnica, que está aí, o programa está muito bom, o programa agora tem a técnica, né, tem toda uma equipe, por trás, para levar esse podcast, para a torcida do Coral, é, eu queria aqui te chamar, Fred, para a gente ver o que o professor Martelotti, ele falou aí, para as entrevistas do pós-jogo, Posso colocar aqui? Pode, manda aí, vamos lá, sou Marcelo, boa noite, é, hoje, as perguntas, após essa suada vitória, é, hoje, as perguntas, após essa suada vitória, Tassos Michel, da Transamérica, pergunta, professor, boa noite, durante a semana, o senhor falou em mudança de postura da equipe, na sua avaliação, a postura do time, no jogo de hoje, foi positiva? Foi muito positiva, houve essa mudança de atitude, de postura, desde o primeiro minuto do jogo, e, isso agregado, a qualidade que o nosso time tem, o entendimento, do que a gente necessitava, durante o jogo, mesmo saindo, atrás, no placar, né, tomamos um gol, acidental, e que, poderia trazer uma intranquilidade, até pelo momento, pela, pelas dificuldades que a gente vinha encontrando, nessa fase, do campeonato, mas, a reação foi muito positiva, no intervalo, a gente já via, os nossos jogadores, se cobrando, e, entendendo, que, poderia haver a virada, e, a atitude foi, foi muito positiva, durante todo o jogo, foi fundamental, para essa vitória, essa mudança, que nós tivemos, com relação, principalmente, ao jogo da semana passada. Vitor Pereira, da CBN Recife, diz, claro que a vitória, veio em ótima hora, e mérito total da equipe, mas, até antes do time, ficar em vantagem numérica, o time perdia, e não conseguia atacar, ainda é fator de preocupação, para a sequência da competição, a postura da equipe? Não, não vejo assim, a gente criou algumas chances, até os 40 minutos, quando, o jogador do Ituano, foi expulso, tivemos, até um predomínio no jogo, o time deles, nos trouxe alguma dificuldade, principalmente, nas bolas paradas, como eu falei, fizeram um gol acidental, um lance, que o jogador foi cruzar, e a bola caiu dentro do gol, e a gente teve, uma postura mais agressiva, em termos de marcação, teve mais aposta da bola, um jogo mais combativo, com uma característica diferente, da semana passada, e até do restante, do próprio campeonato, mas, eu acho que, a gente não pode, tirar o valor dessa vitória, independente do fato, de termos jogado, com jogador a mais, no segundo tempo, mas, temos que ressaltar, a qualidade da equipe do Ituano, e tivemos méritos, para sair com a vitória. Diego Borges, do NE45, Martellotti, mais importante, do que qualquer esquema, tático hoje, o que deu a entender, que a entrega dos atletas, e o fator motivacional, que o senhor trabalhou, foram principais, antes de tudo, mas, falando da parte tática, o senhor pretende, manter o esquema, com dois centroavantes, para o restante, do Valendo Arroa, na verdade, nós não tivemos, dois centroavantes, posicionados, como centroavantes, como atacantes, centralizados, a gente teve, uma participação, muito efetiva, do Vitor Rangel, no jogo, participando, inclusive, do primeiro gol, com a assistência, e bem, desde o primeiro tempo, fazendo, uma função, pelo lado esquerdo, que eu acho, entendo, que ele faça, muito bem, é lógico, que com a característica dele, você tem, muitas vezes, um posicionamento, mais central, também, uma oportunidade, de ter, dois jogadores, dentro da área, em alguns momentos, mas, a gente vai estudar, durante a semana, o que, a estratégia, para o próximo jogo, o que vamos pensar, para o próximo jogo, mas, eu fiquei satisfeito, hoje, sim, pela participação, do Vitor Rangel, principalmente, porque, ele é um jogador, que se entrega, muito, consegue fazer, uma função, que, muitas vezes, parece difícil, para ele, mas, ele, ele se entrega, muito, e consegue fazer, principalmente, sem aposta a bola, marcar bem, ajudar, a marcação do adversário, criar problemas, para, para a defesa adversária, quando a gente, ataca, então, é um jogador, que, que foi recuperado, dentro do campeonato, né, teve momentos difíceis, e hoje, mais uma vez, foi importante, para a nossa vitória. Lucas de Sena, da TV Globo, pergunta, até que ponto, o, toda essa parte motivacional, os vídeos, dos familiares, o vídeo, que foi apresentado, antes do jogo, pelo senhor, foi importante, ou contribuiu, com a vitória de hoje? Eu acho que, a importância, do que a gente, fez durante a semana, do que a gente, passou para os jogadores, inclusive, ontem, né, na véspera do jogo, os vídeos, o fato, da gente, ter viajado, e ter passado, o Natal, longe de casa, e, e os jogadores, receberem o vídeo, as mensagens, dos familiares, eu acho que, tudo isso, foi, foi importante, mas o mais importante, foi como os jogadores, encararam, todo, toda essa semana, né, tudo que a gente, passou, tudo que a gente, transmitiu, em termos de, de mudança, de atitude, de necessidade, de ter um time, mais aguerrido, então, não teria dado resultado, se não tivesse sido, bem assimilado, pelos jogadores, e, principalmente, além da assimilação, colocada em prática, né, a gente sabe que, o que se observa, em termos de trabalho, o que se avalia, em termos de trabalho, é, é o que é colocado, em prática, na hora do jogo, então, eu acho que, o mais importante, foi realmente, o trabalho dos jogadores, a gente, trouxe, as ferramentas, para eles, para que houvesse, essa mudança, mas, o mais importante, foi a maneira, como eles assimilaram, e, e a postura, que eles tiveram, durante o jogo. Qual a sua, a sua análise, de uma forma geral, do jogo de hoje? A gente, sabia que, era um jogo decisivo, para nós, basta ver, a diferença, de, de condição, em termos de classificação, que a gente tinha, antes, do jogo, e agora, a gente, de três jogos, dois jogos, na nossa casa, não são jogos fáceis, a gente já viu, nesse primeiro momento, mas, a gente está muito vivo, dentro da competição, era uma situação difícil, que a gente tinha, pelos dois primeiros resultados, pelo fato, de termos somado, só um ponto, mas, é, é uma situação, que clareia novamente, que nos traz, de novo, para a competição, então, a gente sabia, muito, da, como era importante, esse jogo, e isso trouxe, realmente, é, uma necessidade, e uma postura, diferente, foi um jogo, dentro do que a gente esperava, duas equipes, que são, reconhecidamente, equipes técnicas, dentro dessa série C, mas, que, tanto o Ituano, quanto o Santa Cruz, entenderam, que, muitas vezes, precisam deixar, um pouco, essa técnica de lado, e, lutar um pouco mais, brigar um pouco mais, e, nessa, com essa característica, que o nosso time, conseguiu chegar à vitória. O time se representa. É, Fred, isso aí, foi o nosso, técnico, Marcelo, falando até, sobre a intensidade, do time, né, Fred? Ele, ele, deixou muito claro, durante toda a semana, que, não aceitava, que, outra justificativa, fosse dada, que não fosse, a questão, da intensidade, do, do time. Ele não atribuía, falhas técnicas, ele não atribuía, as mudanças, atribuiu, sempre, a questão, do time, não ter, não ter, se entregue, da forma, que o quadrangular, um quadrangular decisivo, como esse, necessita. Você, fala muito, sobre a intensidade, Fred, aqui nos podcasts, foi o suficiente, ou, o Santa Cruz, tem que fazer, mais uma focinha, como o técnico, falou aí, o martelote, deixar um pouquinho, a técnica do lado, e, colocar mais, mais intensidade, durante o jogo. Veja, é, quando você, quando você, já tem jogadores, com uma qualidade técnica, o que falta, na verdade, é você, é, ter essa intensidade, é difícil você, com jogadores, de perna de pau, ter intensidade, conseguir a técnica, então, só que já, já tem jogadores, que, talvez, não estão no auge, do técnico, da carreira deles, jogadores, que, tem futebol, Chiquinho, tem futebol, Vira, tem futebol, eu estou falando, para uma série C, talvez, esse podcast, seja um, dos podcasts, que seja analisado, até no futuro, para outras pessoas, então, a gente está analisando aqui, na série C, é um elenco, é um time, não é um elenco, mas é um time, que é diferenciado, para uma série C, então, faltava, exatamente, essa intensidade, a gente viu o jogo do Bruce, a gente só viu o time jogar, uns, 10 minutos de final de jogo, 10 minutos de final de jogo, resolveu correr, morder, o time, ontem a gente viu, que o time do Ituano, ele não teve facilidade, teve jogadas, criadas, teve até uma infiltração, no lado de Tote, que o time, mas assim, no geral, o time deles, não pegava a bola solta, e conduzia com tranquilidade, o time estava sempre mordendo, agora, o treinador, fala uma coisa, não é, C, precisa dar um, dar um, um grau ainda, ele não falou isso, mas, por exemplo, eu concordo com ele, especialmente, até os 25 minutos, é um time de maior posse de bola, com relação ao time do Ituano, inclusive, acho que foi um dos melhores, dos 25 minutos, dos últimos, acho que, acho até, inclusive, pegando o jogo da primeira fase, um bom começo, agora, faltou o que? Falta exatamente, acho que, no geral, só que faltou, aquela, aquela triangulação final, o time embola muito, naquele meio de campo, então, falta aquela transição, ou os jogadores, eles têm a agilidade para chegar, ou eles têm a capacidade de ir tabelando, triangulando, chegando, eu acho que perdeu muito isso, perdeu essa capacidade de ir triangulando, e construindo as jogadas, porque não é um time de velocidade, e nem tem jogadores que conseguem reter a bola, no setor ofensivo, não tem nenhum jogador, um pivô, com a, talvez, com um companheiro para fazer isso, um pipico, ou um jogador que tem essa, é, habilidade para fazer essa jogada, quebrar a defesa adversária, então, óbvio, Marcelo, ou diga? Não, é porque a gente já está chegando ao finalzinho, é, do podcast, devido à hora, daqui a pouco, o nosso aplicativo faz assim, ó, Fred, vai lá, vai lá, é, então, só para dizer que ele vai ter que chegar agora, vai ter que entender que agora o time precisa fazer algo a mais, especialmente no setor ofensivo, são duas vitórias, então o time vai ter que fazer algo a mais no setor ofensivo, não vai ter, não vai ser, por exemplo, um jogo de ataque e defesa, ele vai ter agora lá com o time que vai contra-atacar, que vai propor também o jogo, então ele vai ter que, é, ser mais inventivo, tá certo, Júnior? É isso aí, gente, obrigado ao Fred aí, pela participação, ao Pedro, né, que teve problemas técnicos, não conseguiu mais voltar, é, agradecemos a você, que está aí do outro lado, nos escutando, nos assistindo, que Deus abençoe a nossa semana, nossa virada de ano, estaremos de volta ano que vem só, viu? Dia 3, estaremos de volta com Santa Cruz e Ituano, aqui no Arruda, espero que com mais uma vitória, é, Fred? Eu quero mandar um abraço também ao nosso amigo Francisco, né, Fred, que sempre está no YouTube, no aplicativo de podcast, sempre nos escutando, ao João, tem outro aí, Fred, para lembrar? Ah, eu queria mandar um abraço, para um membro, que inclusive, me enviou, o ingresso virtual, falou assim, olha, eu comprei o ingresso virtual, o membro, Géo, Géo, você é um tricolor, de quatro costados, eu, eu vou ser um dos maiores, compradores, de ingresso virtual, do Santa Cruz, do Valcruz, certamente, é, é um, é uma partezinha muito importante, essa engrenagem, tá, do acesso do clube para a Série B. Um abraço também ao nosso amigo Sérgio, 71. Oh, Deus, Sérgio, 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 ó, viu, viu, viu um carrinho paradinho ali, não multa e não, ó, ó, esse símbolo aqui. E também a Anderson Silva. O lutador? O lutador, ele participa aqui com a gente, do, do, do podcast. Tricolor? Aquele rapaz que fala assim. Você já sabe o que é? O Pedro que perdeu a voz. rapaz, rapaz, esse, esse Santa Cruz é foco, rapaz. Rapaz, você tá vendo aí, mas o Fred zoou, Pedro, a semana inteira, rapaz. Ele pegou no pé do Pedro. Minha internet caiu hoje. Não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. nesse clima de alegria, agradeço.